E a Boa Praça nas redes sociais para mais informações. Patrocínio, Rádio Metrópole e Shopping da Bahia. Apoio, Amstel, Casa 10 e Prefeitura de Salvador. A Rádio da Cidade. Metrópole FM. ZYC 296 101.3, Metrópole FM. A Rádio da Cidade. Metrópole FM. Começa agora, Metropode. Uma conversa descontraída e divertida sobre política. Metropode, com Chico Kertes e Rodrigo Daniel Silva. Boa noite, está começando aqui hoje o podcast de política da Rádio Metrópole. Metropode. E eu com muita honra estou participando. Excepcionalmente, pela segunda vez, estou felicíssima que estão me chamando para cá. Eu disse da primeira vez que foi irresponsabilidade de meu caro colega aqui do lado. E também de Chico Kertes, que hoje não pôde estar aqui. Eu fico muito feliz dessa oportunidade de bater papo, conversar e aprender sobre política. E aprender num viés que eu sempre tento olhar. Que é um viés humano, acho que a gente tem que sempre olhar por aí. Então, deixa eu já apresentar aqui do meu lado, Rodrigo Daniel, jornalista, editor de política aqui da Rádio Metrópole. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cris. Um bom filho, a casa volta, né? E você voltou, né? É, voltei, voltei. Feliz da vida, voltei. Aqui também comigo, Yuri Abreu, jornalista, repórter do site B News. Um prazer enorme. A gente não se conhecia, mas eu estou adorando. Ele já deu várias dicas aqui pra gente. Especialista em política, por isso também veio pra bancada. Boa noite, Cristina. Uma satisfação enorme. A gente conversava antes aqui sobre memórias. Eu digo que uma das minhas memórias era vendo você na televisão. Então... Ele vai dizer que era estagiário. Para. Então, e uma satisfação também estar com o nosso Rodrigo Daniel, uma das minhas referências no jornalismo político baiano. É, tá vendo? Então, bate papo. Pessoa certa que a gente trouxe. Bate papo muito bacana, a gente vai ter hoje aqui, com certeza. Porque nosso convidado está aqui, vou apresentar ele, Jutaí Magalhães Júnior. Ele é advogado, formado pela Universidade Federal da Bahia, especialista em direito público. 40 anos na vida pública. Agora exerce direito. E vem trazer pra gente toda a informação dessa vida pública. E eu vou começar com a primeira pergunta. A gente pode lhe chamar, ou como você se definiria hoje? Advogado? Ex-deputado? Ou como você prefere? Eu sou um cidadão brasileiro que amo esse país e que adoro o que eu fiz e o que eu faço. Então, eu me considero a vida inteira alguém que está sempre preocupado com as questões do Brasil. Inclusive, uma das questões que me colocavam sempre é, Jutaí, você pensa mais no Brasil do que na Bahia. Você tem uma visão mais nacional do que local. Eu digo, não. A Bahia está inserida dentro desse contexto. Mas as questões nacionais são prevalentes. A gente tem que pensar... A independência da Bahia, por exemplo, que é o marco mais importante da história do nosso Estado, 2 de julho, a independência da Bahia não fez a independência do Brasil. Ela consolidou a independência do Brasil. E ela existiu porque existiu o Brasil. Se as tropas portuguesas tivessem vencido na Bahia, muito provavelmente nós teríamos vários Brasis. Você não deixaria de ter São Paulo, Rio e Minas independente, porque D. Pedro I já tinha consolidado a questão lá. Nós tivemos independência, luta na Bahia, tivemos luta no Pará, tivemos luta no Piauí, tivemos luta no sul do país. Mas a batalha mais importante foi aqui. Mas minha visão sempre foi uma visão nacional, de ver a importância de alguns temas que deveriam estar presentes na vida de todos os brasileiros. Você fala sempre que aprendeu política em casa. Avô, pai. Qual é a primeira lembrança que você tem da infância? É de política ou não? A primeira lembrança que eu tenho foi indo para o aeroporto para ficar com meu avô no Rio de Janeiro. Meu avô era senador da República e eu fui para o Rio de Janeiro com dois anos de idade. Por uma questão familiar, né? Minha mãe, eu sou primogênito. Eu nasci em outubro de 1955. E meu irmão, Juraci, nasceu dez meses depois de mim. Então, meu irmão é de agosto de 1956. Minha mãe já tomou um susto de ter o primeiro, depois de ter o segundo. E logo depois ela engravidou de minha irmã, que nasceu em maio de 1958. Então, quando ela ficou grávida da terceira vez, meu pai disse, Olha, o negócio está muito barra pesado aqui, vamos levar. Na época não tinha essa quantidade de cuidadoras e coisas. Então, meu pai disse, então vamos levar para aliviar. Minha mãe, infelizmente, não é viva. Meu pai falecido, mas minha mãe é viva, está com 92 anos. Mercedes. Minha mãe Mercedes, vamos aliviar um pouco ela. E eu fui para o Rio, fiquei lá. E meu avô me levou para o Senado. Ele me contava sempre que me levou para o Senado. E depois minha mãe me contava que, e meu pai, que eu fazia discurso em função de ter ido ao Senado, ter visto as coisas e tal. Então, eu tenho muito essa lembrança presente que não é normal para uma criança da minha idade. Por exemplo, vou contar aqui dois episódios. Eu nasci em outubro de 55, como eu falei, e teve a eleição do Jânio para presidente da República contra o lote em 1960. Então, a eleição, na época, era 3 de outubro. Então, ou seja, esse episódio, obrigatoriamente, é antes de eu fazer cinco anos. Meu tio Juracizinho, chamado Juracizinho, era deputado estadual, disse que queria me levar para o comício, porque ele ia falar no comício. E eu me lembro, nitidamente, ele chegando em casa, na nossa casa do Garcia, nos pegou lá na casa, me botou em cima do carro, e eu ouvi o comício, ele falando no comício. Me lembro claramente disso. Meu avô era governador, Juracizinho Magalhães, e nos ligou lá para casa dizendo que o Jânio tinha renunciado e que era importante a gente ir para lá ficar. Meu avô era governador, que nós fomos para o palácio, porque não sabia o que aconteceria. Então, eu acompanhei esses episódios, renúncia, campanhas. Meu pai foi candidato a deputado estadual em 1962, meu tio também foi candidato em 1962 a deputado, meu pai era vereador de Itaparica, meu tio era deputado estadual, a gente viu as primeiras conflagrações nas televisões, na Bahia, não tinha uma televisão única, a TV Itapuã. Então, a gente ouvi muitos episódios, de debates, e é uma coisa que teve presente no meu, desde a minha infância. Você tinha certeza que ia ser político? Desde que eu não me entendo como gente. Porque no colégio disseram não, veja bem, não foi? Sei dessa história. Não, eu, eu, a minha ideia de fazer parte da vida pública sempre teve presente. A minha dúvida era o que é que eu faria até chegar lá, né? Então, sem modéstia, eu era muito bom aluno de matemática e de física. Eu estudei no colégio jesuítas, né? O Antônio Vieira. Meus grandes amigos são de lá, por sinal, até hoje. Muito bom, estudei lá também. Então, quando chegou na quarta série ginasial, havia o colégio, convocava lá os alunos para fazer, quem quisesse, o teste vocacional. E eu fiz, eu botei na primeira opção, engenharia. E o padre que fez o teste, o padre Toze, me chamou e disse, Jutaí, eu acho que você está cometendo um equívoco. Sua área é humana. Não tem nada que você fazer. Você pensa em fazer política? Faço. Então, por que você vai fazer engenharia? Você vai gastar um tempo imenso e tal. É muito melhor você fazer humana. E naquela conversa eu decidi fazer direito. Abandonei tudo que eu tinha na minha cabeça, porque não era a minha vocação ser advogado, ser engenheiro, ser médico. Minha vocação era a vida pública. Então, ele me deu uma orientação que eu achei muito importante e acolhi. E naquele dia eu resolvi fazer o vestibular de direito. Fiz o curso no terceiro ano e passei no vestibular de direito em janeiro de 1974, na Universidade Federal da Bahia. e já entrei na faculdade me organizando para ser candidato a deputado estadual em 1978. Quando eu fiz a conta, eu ia me formar em dezembro de 1978. A eleição era em novembro de 1978. Eu digo, isso vai dar muita confusão. Aí, me desculpe, eu sempre fui um cara muito organizado e bom aluno e metódico. Aí eu fiz a conta, eu disse, dá para fazer esse curso em quatro anos e meio, se eu me dedicar ao máximo de matérias possíveis. E acabei fazendo em quatro anos, porque teve um curso de verão que permitiu a gente completar os créditos. E dos 200 alunos que entraram na faculdade de direito comigo no vestibular, porque só tinha praticamente a Federal. Tinha a Católica mais incipiente e tal, mas o Federal era... a Bahia inteira, o Nordeste inteiro, eu vinha fazer vestibular aqui na Bahia. Aí, desses 200 que entraram, só oito se formaram em quatro anos. E eu fui um desses oito que formou-se em quatro anos. Não porque eu era o melhor aluno da sala, eu era um bom aluno. A melhor aluna da sala é a Maria Isabel Felônio de Mato. Mabel. Até o nome da coleguinha está lembrando. Deputado, coloca o microfone mais perto, ou senão chega mais pertinho. Maria Isabel, a aluna mais ganhou, foi laureada, mas ela fez em quatro anos e meio. Eu fiz em quatro, ela fez em quatro, mas era a melhor. Eu estudava com ela. Ela era muito boa aluna, tinha um excelente aluno. Inclusive, tem um colega meu que é juiz federal hoje, na TRF de Brasília, Pedro Braga Filho, que é também um excelente aluno. Foi meu colega no Vieira. Depois passamos o vestibular junto. Ele é juiz federal. Eu fui até a posse dele. Eu tinha muitos anos que eu não o encontrava, mas foi uma alegria ver lá. Então, eu fiz bons amigos na faculdade de Direito. Mas já eu saía da faculdade para fazer campanha. Para ser deputado estadual aí. Deputado estadual. Mas você tinha acordado isso com a família? Porque geralmente a família tem um pouco de resistência. Meu pai conseguiu que eu não fosse candidato a vereador em 76. Ele disse, não, não tem cabimento, você não está formado ainda, está muito novo. Então, eu te ajudo para deputado estadual. Ele disse que estava fechado. Aí foi em que eu devo a minha primeira eleição ao meu pai. Meu pai foi senador, na época, senador, Jutair Magalhães. E tinha uma estrutura de apoio gigantesca. Eu fui o segundo deputado mais votado do Estado em 1978. O mais votado foi o Luiz Eduardo Magalhães. Eu brincava com ele. Você foi o primeiro na votação e o segundo na idade. Eu fui o primeiro na idade e você foi o segundo na idade. Então, eu brincava com ele. Ele foi muito bem votado. Tinha muita vocação política, Luiz Eduardo. Tinha muito talento. E qual foi a participação do seu avô nisso aí? Porque seu avô foi um dos três maiores políticos do SACO 20 da Bahia, né? Olha, quando eu fiz o meu primeiro discurso na Assembleia, eu me lembro disso. Devo a minha eleição a uma contribuição decisiva de meu pai, Jutair Magalhães. Seu avô não ficou puto, não? E devo... Deixa eu completar. Você está muito ansioso. Você está muito ansioso. Porque eu ficaria. Mas devo a minha vocação ao meu avô, Jutair Magalhães. É verdade. Na verdade, meu avô me levava por os atos públicos, ele como governador. Eu me lembro da inauguração da Avenida do Contorno. Eu estava com meu avô na inauguração da Avenida do Contorno. Que, por sinal, sofreu uma campanha imensa dizendo que era uma avenida desnecessária, não sei o quê. Mas eu fui na inauguração da Avenida do Contorno. Meu avô, que concebeu a construção, fez... Darcy Ribeiro, dizia que era a linha mais bonita da Baía de Todos os Santos, da Avenida do Contorno. E ele tinha muito orgulho disso. Eu fui com meu avô à inauguração do MAM, Museu da Arte de Moderna, que ele conseguiu que ninguém... Hoje as pessoas dizem assim, inacreditável. Lina Bombardi foi a fundadora do MAM. Quem trouxe Lina Bombardi para ser essa figura extraordinária que é, foi meu avô. Conservador de direita. Mas quem trouxe Lina Bombardi, meu avô pediu a Mário Cravo. E outras pessoas também, mas o Mário Cravo foi decisivo na vinda da Lina Bombardi. Eu me lembro de vários episódios... O João Goberto, vocês conhecem o João Goberto, prefeito de Mata de São João. Ele tinha o Mamed Paz Mendonça, que inaugurou o supermercado ali no Forte São Pedro. E o João Goberto me disse, meu tio tinha o maior orgulho que o governador da Bahia tinha ido à inauguração do supermercado. E eu digo, você não sabe da maior, eu fui com o meu avô. Estavam todos lá. Fui lá com ele e tal. E vou contar um episódio aqui dessa coisa da formação da pessoa. As fronteiras do Brasil, praticamente todas foram consolidadas no século XIX, início do século XX. O maior homem público que o Brasil teve, nascido no Brasil, os dois maiores homens públicos que nasciram no Brasil, para mim, são José Bonifaz de Andrade Silva, que é o maior de todos. E, em segundo lugar, eu considero o Barão do Rio Branco. Então, o Barão do Rio Branco consolidou as fronteiras do Brasil. E ficou uma pequena pendência ainda em relação ao Paraguai, ali na fronteira sul do Brasil, onde eram sete quedas. E, quando foi feita a ata das cataratas, que definiu o regime das águas para a construção de Itaipu, meu avô era ministro de Relações Exteriores. E meu avô, eu tinha dez anos de idade, me chamava de Juta, ele me chamava de Juta. Eu vou assinar o tratado, que chama-se Ata das Cataratas, que foi redigido pelo... Minha avó achava que ele... Minha avó Lavinia, que era o maior escritor da língua portuguesa, Guimarães Rosa, que redigiu Ata das Cataratas, porque ele era funcionário do setor de fronteiras do Itamaraty, Guimarães Rosa. E eu conheci o Guimarães Rosa lá em Foz do Iguaçu. Ele disse, eu quero que você vá, porque é um fato histórico, é a última fronteira consolidada, e vamos construir, em função disso, a maior hidrelétrica do mundo. Então, eu fui com meu avô lá para Foz do Iguaçu, para ver a assinatura da Ata das Cataratas. Muitos anos depois, eu voltei a Foz do Iguaçu com minha mulher, com o Jaqueminho, que eu estou casado há 44 anos, e com meus filhos. O Juta e Neto estão com 41 e a Lavinia estão com 35, fizeram agora em maio. Aí eu fui a Foz do Iguaçu levá-los. Eu já tinha ido outras vezes, tinha ido dessa vez, depois tinha voltado e tal. Aí cheguei lá, encontrei um amigo meu, Rubem Bueno, que estava no aeroporto, que era diretor de Itaipu, Bima Nacional. Aí, chegando lá, ele disse, Juta, aí vamos fazer, eu quero que você vá lá em Itaipu e vamos fazer a visita técnica. A visita técnica é aquela que você entra dentro da usina, e a Foz do Iguaçu, Itaipu, o número pode estar errado, mas tinha em torno de 20 turbinas. Faltavam duas a serem instaladas. E nós entramos no setor das turbinas, e eu entrei dentro do local que iam botar as duas turbinas, 70 metros de paredão e tal. Aí foi uma coisa assim muito interessante. O pai disse, olha, vou fazer uma surpresa para você. Eu quero que você participe da nossa reunião com o presidente brasileiro e o paraguaio. Aí eu quero fazer uma surpresa, faço questão e tal, que eu avisei que você estava aqui. Aí reuniram-se, o presidente do Brasil e do Paraguai, é binacional. Aí o presidente brasileiro disse, você sabe que seu avô fez parte dessa história, tem a ata das cataratas e não sei o quê. Você já ouviu falar disso? Eu não só ouvi como eu estava aqui. Todas as questões ele estava lá. Eu estava ali. Deixa eu só pedir para corrigir um pouquinho, chegar para frente, sem a perna cruzada, que nosso querido técnico aqui está pedindo para a gente ouvir melhor e ver melhor sempre. Já que eu interrompi, eu vou fazer uma pergunta que eu acho muito importante. Sempre tenho essa curiosidade. Tem um livro que é ótimo, chama Conversa sobre o Tempo, que é Luiz Fernando Veríssimos, o Enir Ventura, numa conversa com o jornalista Arthur da PIEV. Tem uma hora que ele fala sobre amizade. Fala sobre várias coisas nesse livro. Amizade, amor, enfim. E pergunta sobre amizade se eles topariam entrar no mundo político. E eles dizem que não. E o Enir Ventura até fala assim, na política o que mais acho estranho é o seguinte, nem as inimizades são sinceras. Não é só um negócio de você gostar. Quando você odeia, quando você tem um desafeto, esse desafeto é provisório também. Você vive tendo relações desse tipo. Hoje é muito amigo, sabendo que daqui a pouco pode não ser. E ser inimigo é um sinal contrário, pode virar um amigo. Viver esse tipo de vida. Ele diz que não queria de forma nenhuma. Você tem amigos na política? Fiz bons amigos na política. São raros, mas são bons e fiz muitos amigos fora da Bahia. Então eu tive relações em muito... Primeiro eu tenho muita admiração por colegas que ficaram marcados na história do Brasil e que eu tive o privilégio de conviver com eles. A primeira pessoa que me emociona é Mário Covas. Mário Covas foi meu colega, imagine, na Constituinte. Foi o líder do nosso partido na Constituinte. Era uma figura extraordinária como cidadão, como orador, como vocação. Então eu tive isso. E eu era ao mesmo tempo amigo do Mário... Quer dizer, amigo quer dizer... Porque meu pai era senador e eu tive esse privilégio de meu pai ser senador na Constituinte e eu ser deputado federal na Constituinte. Então a gente tinha uma relação Senado e Câmara que pouca gente podia ter. Então o Mário Covas era vizinho de gabinete de meu pai. Era o Zé Richa, Mário Covas e meu pai. Eu frequentava o gabinete de Mário Covas permanentemente e tal. E ao mesmo tempo o Fernando Henrique Cardoso, que era um intelectual brilhantíssimo. Foi para mim o maior presidente que o Brasil teve. O Zé Serra, que me tornou um grande amigo meu. Uma pessoa como homem público no sentido técnico. Foi o mais preparado que eu conheci. O Franco Motoro, que era uma figura também maravilhosa. O Dr. Lice Guimarães, que para mim foi a coisa mais emocionante que eu tive. Na minha vida foi um discurso. Foi o discurso do Dr. Lice na assinatura da Constituição, de 5 de outubro de 1988. Estou falando aqui apenas dos paulistas. Mas são amigos. Você chama de amigo e já brigou ou não? Amigo desses, eu tinha admiração por todos. E eles tinham muito afeto comigo, muito cuidado comigo. E era uma coisa muito assim. Ele dizia assim, é um aluno. Então, eu tive essa influência familiar de meu pai e de meu avô, mas eu tive influências grandes de pessoas que tinham muita cultura também, muito preparo e muita dedicação. Citei aqui o Serra, que era o mais próximo de mim, de todos. O Serra foi muito meu amigo. Esse daí eu posso dizer que foi amigo. Amigo é aquele que, é uma definição que, citando meu avô, ele dizia assim, o seu amigo é aquele que tem seu interesse em segundo lugar. Que o primeiro é o dele. Essa amizade com o Serra, você fez o senhor em algum momento cogitar ser candidato a deputado federal por São Paulo? Não, não. Não, não, nunca. Ele até, muita gente dizia, ah, já está aí e tal. Não, não. Mas o Serra, olha, eu vou contar aqui um episódio. Todo mundo sabe que minha família, não foi só eu, meu avô, meu pai e eu tivemos problemas gravíssimos com o senador Antônio Carlos Magalhães. Eu vou te perguntar agora se foi o seu maior adversário político. Então, ele, ele, quando em 98 eu fui candidato, eu fui candidato a governador, em 94 perdi e fui candidato a deputado federal em 98. Aconteceu aquela tragédia, a morte do Luiz Eduardo, né? Eu não estava apoiando o Luiz Eduardo. Me dava muito bem com ele, tinha uma excelente relação com ele. Inclusive, agora, quando fez 25 anos da morte dele, eu peguei uma foto minha antiga com ele na Assembleia e botei lá para fazer uma homenagem a ele, porque sempre tinha uma relação excelente com ele. Agora, com o pai dele, era uma loucura. O Serra, vou contar esse episódio aqui para você ver o que é amizade. O senador Antônio Carlos Magalhães era presidente do Senado. Um homem poderosíssimo. Telefonou para o Serra, dizendo que gostaria de ter uma audiência com o Serra. O Serra disse, o que é isso, senador? Eu estou aí à disposição, eu vou no Senado. O Serra era ministro, né? Ministro da Saúde. Eu vou no Senado. Não, eu quero ir aí. O Serra me contou isso. Aí, passou a noite imaginando o que é que Antônio Carlos queria dele. Fez uma lista, o Serra é meio paranoico, né? Então, fez uma lista imensa do que é que Antônio Carlos ia querer. Antônio Carlos chegou lá e disse, eu vim aqui para dizer uma única coisa. Eu não quero que Jutai se eleja. E quem é Judá, Jutai é meu inimigo. Só vim te dizer isso. Mas o Serra disse, mas o senador, o Jutai está sem mandato, não tem influência nenhuma. O senhor, com todo esse prestígio, eu não quero que ele se eleja. E não quero que você ajude ele. Essa versão o senhor considera... Absolutamente verdadeira. Por que eu digo que é verdadeira? Porque eu tinha outras pessoas que eram ministros, ministros. Que eu tinha um bom relacionamento. Que o Antônio Carlos também procurou. E estas pessoas deixaram de falar comigo. Para não ter o risco de eu pedir alguma coisa, algum apoio, alguma coisa. O único que ficou e me ajudou foi o Serra. E me ajudou com um custo político imenso para ele. Porque, a partir do momento que eu fui eleito, o Antônio Carlos ligou para o Serra e disse, quero te informar que seu amigo foi eleito. O Antônio Carlos ligou para ele. Quem anunciou para o Serra que eu estava eleito foi o Antônio Carlos. Então, você diz, estou contando este episódio, porque você perguntou sobre amizade. Então, aqui você tem a amizade e a inimizade. Então, você tem esse... Então, o Serra, contra o interesse dele, porque o melhor interesse dele era estar do lado do Antônio Carlos. Não era estar do lado de mim, sem mandato, com um conflito desse, dessa natureza. E ele me ajudou. Então, você vê que é uma amizade mesmo. Porque outros que eu tinha um bom relacionamento... Agora, você, para ajudar o seu amigo, você tem que ter uma estratégia para que você não prejudique o seu amigo. Eu, quando fui candidato a deputado, em 1998, eu procurei o presidente Fernando Henrique. Eu procurei o Fernando Henrique. Porque eu sabia que o Antônio Carlos faria isso. Não tinha dúvida nenhuma. Eu disse, presidente, eu desejo esse candidato a deputado pelo PSDB. Não vou apoiar o candidato do Antônio Carlos. Aqui na Bahia, seja a vinculação do senhor com o senador Antônio Carlos. Eu não vou apoiar. Não vai, porque eu não sei. Não vou apoiar. Se for obrigado a ficar no PSDB e apoiar o candidato do Antônio Carlos, eu saio. Eu vim aqui para a gente não ter problema. Então, não, José, você pode ficar. Mas eu digo, mas eu preciso de uma segunda coisa. Se algum amigo seu quiser me ajudar... Eu pensava no Serra e outras pessoas. Eu quero que, se algum amigo seu quiser me ajudar... Não estou pedindo que o senhor peça para me ajudar. Se algum amigo seu quiser me ajudar, ele não seja impedido de me ajudar. Se isto for combinado e acordado, eu estou no PSDB e sou candidato a deputado pelo PSDB. Isso está fechado. Quem quiser te ajudar não terá nenhum empecilho. Então, o Serra me ajudou sabendo que não teria conflito com o presidente da república. Porque se o presidente da república dizia que não é para ajudar, não dá. E eu iria para um outro caminho. Então, o Serra foi, eu digo assim, foi a pessoa mais ponta firme. Então, eu tenho muito apreço ele. Ele está em São Paulo, falo com ele. Chegou uma época que eu falava todos os dias com ele. Tive muita tristeza de ele não ser eleito presidente. Seria um grande presidente do Brasil. Em termos técnicos e administrativos, foi a pessoa mais preparada que eu conheci. O senhor trouxe alguns atores aí de fora da Bahia, como amizades, enfim. E aqui dentro do Estado, o que o senhor colocaria dentro desse rol? De amizades? De amizades. Olha, meu pai tinha um amigo e irmão que eu adorava, que também faleceu no acidente. Eu fui uma coisa muito chocante para mim quando o Cláudio Sondade faleceu. Em 1982, morreram 13 pessoas no acidente. Dessas 13 pessoas, 4 eram amigos íntimos nossos. Rogério Rego, que era um grande amigo de meu pai, estudou junto com meu tio e tal. Era uma pessoa ligada ao deputado federal. Adalto Pereira, que era lá de Paulo Afonso, era um grande amigo nosso. Naumaro Alcântara também era um grande amigo nosso. E eu posso dizer que eu gostava muito do Cláudio Sondade também. Tinha outras pessoas. O Fernando Presídio faleceu, eu conhecia muito. O Luiz Calmon eu conhecia muito. Então, uma quantidade imensa. Henrique Brito, eu não tinha maior relação. Era deputado federal. Eu também conhecia o pai do Sérgio Brito. Então, foi um acidente assim, um negócio chocante. Eu já tive, infelizmente, essa situação. Eu já perdi alguns amigos meus de acidente. De avião e helicóptero. Esse aqui foi o... Perdi o Júlio Redec, naquele acidente da TAM. O grande amigo meu que faleceu. O Pedro Valadares, lá de Sergipe. No acidente que o Eduardo Campos também faleceu. É um negócio assim, barra pesada. Mas, aqui na Bahia, eu também fiz. Digo assim, meus grandes amigos são pessoas que... Por exemplo, Saulo Pedrosa foi prefeito de Barreiras. Meu amigo até hoje, foi deputado federal, meu colega. Edson Quinteiro, de Botirama. Foi deputado estadual também. Gente muito boa. Foi meu contemporâneo na faculdade. Ele fazia medicina, eu fazia direito. Então, eu não vou citar aqui, porque... Vai faltar alguém, né? Vai faltar alguém. Mas são pessoas muito amigas. E hoje, a minha melhor relação de amizade, hoje, é o Adolfo Viano. O deputado do PSDB, que é o líder do PSDB Nacional. Quando eu saí para candidato a senador, ele foi. Eu apoio o pre-deputado federal na minha vaga. Falando em Adolfo, vou botar um assunto atual. Como é que o senhor tem visto essa possível aproximação do PSDB com o grupo de Jerônimo Rodrigues? Não é novidade PT e PSDB andarem juntos na Bahia, né? Você acha que existe essa possibilidade do PSDB integrar a base de Jerônimo? Olha, eu acho que isso é um processo que não caminha, se você diz assim, passo a passo. Vamos colocar aqui o que eu coloquei com a Adolfo. Comecei muito com a Adolfo. Eu acho que a gente tem que ter clareza de algumas posições. O mundo é diferente da minha época. Primeira coisa, o mundo é diferente da minha época. Você tinha, na minha época, campos definidos na política. Você sabia quem era um lado, quem era o outro, quem era a oposição, quem era o governo. Hoje a pessoa consegue ser... Hoje a política está fluida, né? Você consegue ser apoiador de Bruno Reis em Salvador, de Jerônimo no Estado e, na época, de Bolsonaro em Brasília. Quer dizer, é um negócio... E esses mesmos que apoiavam o Bruno, Jerônimo e Bolsonaro, agora é Bruno, Jerônimo e Lula. Então, você tem uma realidade que não era da minha época, no sentido de que, na época, nós éramos do PSDB, quando era governo, era governo, era oposição, oposição. Não existe mais isso. Então, diante dessa nova realidade, eu defendi com a Adolfo, eu disse o seguinte, Olha, nós temos quatro pilares que nós não podemos transigir em alianças. Primeiro, a defesa intransigente da democracia. Quem não for democrata e que não defender democracia, nós não podemos nos aliar em canto nenhum, nem no Estado, nem no Brasil, nem em canto. Não dá. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós temos que ter uma política na nossa presença da luta por a inclusão. Essa é uma questão, hoje, necessária. A gente tem que não aceitar racismo, homofobia, xenofobia, essas coisas todas terríveis que estão saindo na sociedade com naturalidade. Isso não existe. Outra questão é compreender, compreender, compreender que nós somos uma sociedade absolutamente desigual. Então, a luta contra a desigualdade tem que ser uma bandeira nossa do partido. E a quarta coisa, que não é uma questão local, mas defender o crescimento econômico sustentável. Então, dentro desses parâmetros, quem quiser ser nosso aliado, porque nós temos que fazer crescer o partido aqui na Bahia. Nós temos que fazer o partido crescer aqui na Bahia. Qual é a nossa prioridade agora? Eleição de 2024. 2024. Então, nós queremos aliança dentro desses princípios, mas dentro do pragmatismo de nós crescermos. Aliança com a Bahia de Elândia, você fala? O pragmatismo de nós crescermos. Então, a eleição é municipal. Se você me perguntar o que é que você acredita que vai acontecer, eu acredito que nós vamos apoiar a reeleição do Bruno Reis. Sim. E eu defendo isso, que nós devemos apoiar a eleição do... Eu não sou mais um político militante. Mas, só para entender, o PSDB, então, pode participar da base de Jerônimo e continuar apoiando o Bruno Reis? Eu acho que nós devemos nos preocupar em 2024 com o crescimento do partido. Em Salvador, acho que nós devemos caminhar com o Bruno Reis. E acho que está bem encaminhado para que isso aconteça. Tem um fato novo, que foi o ingresso do Muniz no PSDB. Muda a correlação de forças. Eu acredito, eu estive com o prefeito ontem, conversei muito com ele. Eu acredito que ele tenha compreensão desse processo, no sentido de que o PSDB tinha três vereadores, passou a ter quatro e o presidente da Câmara. Ele tem a noção de que isso é uma realidade nova. E essa realidade nova tem que ser levada em conta no processo eleitoral. E a gente está trabalhando para fazer uma bancada de vereadores forte aqui. Qual é a diferença, Rodrigo? Você quer saber? Eu vou te matar a curiosidade. Se nós tivermos um município que esta candidatura que nos fortaleça seja da base do Jerônimo, nós não vamos fazer como no passado de excluir essa possibilidade. Quer dizer, o candidato no município X é ligado ao governador Jerônimo. Se o PSDB se fortalece naquele município com este apoio, ou ser apoiado, nós não vamos criar dificuldades. E se vale para Salvador? Salvador valeria se tivesse uma situação que não acontecerá. Porque a aliança com o neto em Salvador e com o Bruno, eu acho que está consolidada. E vejo como algo bom para a cidade. Eu não vejo... Porque a eleição de prefeito, eu acho a eleição mais justa que existe. A de prefeito e a de presidente da república. Porque o eleitor decide essa eleição baseada na sua vontade individual para o cargo. O que é que isso quer dizer? Eleição de senador depende da de governador, de presidente, da conjuntura nacional, um mundo de coisas. É o último voto que a pessoa decide de senador. A de deputado estadual, deputado federal, depende dos prefeitos, do candidato a governador. A de governador depende da de presidente da república. A de prefeito e de presidente, não. O eleitor decide a eleição de prefeito e de presidente da mesma forma. Qual é o que ele faz, a pergunta que ele faz? Vocês sabem assim qual é a pergunta que eu faço para me eleger um prefeito? Qual é? Qual é que você faz? Eu quero continuar ou eu quero mudar? É só isso. Só quero isso. Eu quero que ele continue. Por quê? Porque acho que merece continuar. E esse merecimento está vinculado a duas decisões internas. Merecimento pelo convencimento e merecimento do voto pelo interesse. O sujeito muitas vezes não está convencido que ele tem identidade com o que ele pensa, mas o interesse dele está naquela direção. O interesse pode ser desde o benefício pessoal ao benefício do seu bairro, coletivo. Eu vi bolsonaristas radicais votando em Jerônimo, pessoas do agronegócio e tal. Por quê? Porque a questão nacional era a convicção. Na Bahia, eles prestavam serviço ao governo do estado. Então, a convicção dele votava no Bolsonaro e o interesse dele votava no Jerônimo. Entendeu? Então, a eleição é isso. A eleição de prefeito é eu quero continuar, eu quero mudar, baseado em interesses e convicções. É basicamente, para presidente é a mesma coisa. Na eleição do ano passado, eu conversei muito com o senhor sobre a eleição. O senhor estava muito confiante na vitória de Assime Neto. Te surpreendeu essa derrota? Não, eu tinha uma convicção de que o Neto era favorito. Eu falei com você, só para te dar uma ideia. O último governador eleito na Bahia, sem o apoio do governo federal e do governo estadual, ao mesmo tempo, foi meu avô, Juracir Magalhães, em 1958. Não tem ninguém, depois de 1958, que se elegeu governador da Bahia sem o apoio ou do governo federal ou do governo estadual. O Neto seria o primeiro que aconteceria isso. Eu tive com o João, falando aqui em João Goberto, eu tive com o João Goberto em 2021. Por coincidência, eu, o João Goberto e Sidônio. Lá na casa de João Goberto, lá em Praia do Forte. Eu digo, olha, o Neto é favorito. Acho que as chances dele são muito boas, porque ele vai ter uma coisa diferenciada. Ele vai ter uma votação maciça em Salvador, na região metropolitana, e isso dá uma alavancagem para ele bastante grande. Agora, se o Lula for candidato e tiver 65% dos votos válidos do primeiro turno, o Neto não ganha. Não ganha. Porque a tradição da Bahia é vincular o voto nacional com o estadual. O Wagner sacou isso, o Jax Wagner, em 2002 e consolidou em 2006. Ele percebeu que foi o grande erro estratégico do senador Antônio Carlos Magalhães de romper com o Lula em 2006 e virar inimigo do Lula. Então, o eleitor queria votar em Paulo Soto e Lula. Quando o senador Antônio Carlos Magalhães brigou com o Lula, o cara disse, se tiver que escolher entre Lula e Paulo Soto, eu fico com o Lula. E ficou com o Lula e com o Wagner. Então, o modelo que o PT instituiu no Estado foi o seguinte. Não precisa fazer avaliação administrativa coisa nenhuma. Eles pegaram o modelo antigo do senador Antônio Carlos Magalhães, que era o modelo. O candidato de Antônio Carlos, se lembra? Quem é? É o candidato de Antônio Carlos. O que é que fez, que não fez? Não existe. É o candidato de Antônio Carlos. O candidato de Antônio Carlos se elegeu em 94, 98, 2002, 90. Era o candidato de Antônio Carlos. Em 2006, para cá, é o candidato de Lula. Essas eleições na Bahia viraram eleições nacionalizadas. Então, você pouco discute qual é o IDH do Estado, aumentou o emprego, qualificação, investimento, saneamento, saúde. Não existe isso. É a campanha, é o candidato da chapinha. A chapinha do Lula e era a chapinha do Antônio Carlos. O senhor acha que a CMN acabou subestimando essa questão da eleição ser nacional? Não, ele teve noção exata do risco o tempo inteiro. Ele sabia que esse era um problema. Agora, as pessoas perguntam, tinha como fazer diferente? Não tinha. Ou seja, o Neto tinha que ficar neutro mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar uns dados. O Neto teve 4 milhões e poucos mil votos na Bahia. Quantos votos o Bolsonaro teve? 2 milhões e 300. Então, resumidamente, o Neto teve 4 milhões de votos, 2 milhões e 200 Neto e Bolsonaro e 1 milhão e 800 e alguma coisa Neto e Lula. Se ele dissesse que o candidato dele era Bolsonaro, ele teria menos votos do que teve, porque os votos do Lula, Neto, praticamente metade ia embora. Se ele dissesse que era Lula, os 2 milhões e 200 mil votos que ele teve com o Bolsonaro, ele não teria. Ou seja, a declaração de voto dele implicaria ele ter menos votos do que teve. Ele ganhou, o Neto ganhou, em Salvador, com 66% dos votos, teve uma votação, 1 milhão e 13 mil votos, uma votação extraordinária, o Jerônimo teve 500 e poucos mil votos. Das 10 cidades do interior, 10 maiores cidades do interior, ele ganhou em 9, só perdeu por 2 mil votos em Jiquié, ganhou em praticamente todas as cidades médias e tomou uma surra nas cidades pequenas. Uma surra. A Bahia é muito grande, são 417 municípios, eu conheço todos, viu? Todos, conheço todos. Eu fiz uma continha. E por que você acha que ele perdeu nas cidades pequenas? Perdeu pela força do Lula e pela força dos prefeitos, que é a junção da estrutura municipal com o nome do Lula, você chega assim, é simples, você chega em Seabra, o prefeito Seabra põe o Neto. O Neto perdeu de 60 e tantos por cento a 30 e poucos por cento. Aí você diz, mas o prefeito apoiou, os vereadores praticamente todos apoiaram. Aí você chega lá no mapa, Lula, 89%. Ele teve 20% a menos do que o Lula, o Jerônimo teve 20% a menos do que o Lula teve. Ou seja, a força do 13 presidente puxou, não é nenhum demérito em relação ao governador que foi eleito. É uma constatação de um fato. O Neto esteve comigo em 2013. Foi lá para... O meu gabinete em Brasília, ele era deputado federal, tinha acabado de ser eleito deputado, eleito prefeito, né? E o PSTV foi decisivo naquela eleição com ele. Decisivo, decisivo. Não faça isso depois. Decisivo ali. E criei problemas internos no partido, inclusive com o Vassaí, que eu tinha uma excelente relação com ele. Mas eu peitei e tinha força na época de apoiar o Neto. É. E o Vassaí ficou sentido, tal, tal. Mas o fato é que a gente apoiou o Neto para o Neto poder ganhar a eleição. E ganhou a eleição. Aí ele esteve lá comigo em Brasília. Jutaí, é um absurdo. Essas eleições, tantas eleições, nós vamos... A gente devia juntar a eleição de prefeito, governador, presidente. Eu acho que você tem uma tese. Só que se você juntar as eleições de prefeito, governador, se esqueça da sua reeleição em 2016. Porque você só ganhou a eleição de 2012 porque a eleição não era vinculada. O Lula teve em 2012 aqui na Bahia com a Dilma fazendo campanha por Pelegrino de forma muito agressiva, na verdade. E não conseguiu derrotar o Neto. Se fosse a eleição vinculada de presidente, governador e prefeito, não tinha como resistir. Entendeu? Então, além do fato que eu acho que a eleição de prefeito, você tem que avaliar como é que está a administração, como é que está a educação do município, a saúde do município, como é que está o transporte público do município. Como é que estão as questões da sua cidade. Se você vincula tudo numa coisa só, é o candidato de Lula, é o candidato de Bolsonaro, é o candidato de Mário Covas, é o candidato de... Não é. De Brizola, não é isso. A eleição tem que ter um momento para você discutir a sua cidade. E ele se convenceu. Ele disse a todo mundo. O Joutain me convenceu disso. E é verdade. Eu tenho o convencimento mesmo que as eleições devem ser separadas. Para você discutir os temas locais. Eu, se pudesse, e tivesse força, e... Se a Joutain invente uma fórmula de eleição no Brasil. Eu faria a seguinte. Presidente da República, senador e deputado federal. Governador, deputado estadual, prefeito e vereador. separados. Você teria uma questão nacional de fazer base em maioria parlamentar nacional com o presidente e uma questão estadual. Deputado estadual, vereador, prefeito e governador. mesmo formato a cada dois anos, mas os personagens. Personagens diferentes. Eu faria essa. Uma questão nacional com a questão estadual. Entendeu? Porque você tem, você tem que ter, nesse modelo que nós temos, eu fui constituinte. a constituição foi feita na crença que nós íamos para o parlamentarismo e acabou dando uma constituição parlamentarista num governo presidencialista. Então, você tem que ter presidencialismo de coalizão. E você tem que ter maioria, para ter o mínimo de sustentabilidade. Então, você tem que fazer maioria. Então, neste modelo que está aí, todos os presidentes têm problemas. Eu queria voltar a um tema, desculpa, Rodrigo. Eu queria voltar a um tema que o Rodrigo fez esse panorama das eleições de Salvador. O senhor disse que o intuito do PSDB é fortalecer o partido, mas a gente também tem uma questão aí que é a federação. E o PSDB já tem uma federação com cidadania e tem conversas com o MDB. Como é que se houver essa conversa com o MDB e se, batendo o martelo nesse cenário, poderia mudar de alguma forma? Ô, Yuri, eu não estou no dia a dia. Sim. Eu não estou no dia a dia. Eu não sei, não estou participando. Nem quero. Não estou, nem quero. Eu sou hoje... Eu estou militando como advogado. Sim. Então, o pessoal me dizia, juta aí com a sua opinião sobre o quê? Olha, questão jurídica. Passe lá no escritório, nos contrate e eu dou minha opinião sobre o assunto. Porque, dependendo do cliente, eu posso ter uma opinião A ou B. Entendeu? Ah, não paga isso, não, né? Mas o fato é o seguinte, esse dia a dia eu não estou... Eu gosto muito do Bruno, do Bruno Reis, o prefeito daqui. Eu tenho uma relação boa. Eu, quando fui consultado em relação a ele ser vice na época, minha opinião foi que ele fosse o vice, eu achava que deveria ser ele. e defendi... O Adolfo tem uma relação muito boa com ele também. Então, nesse aspecto, eu tenho um filho de um primo meu que me chama de tio, Dudu Magalhães, que quer ser candidato a vereador aqui em Salvador. Sim. Eu vou votar nele, vou trabalhar para ele, se ele quiser ser candidato também, eu vou fazer a cara. Não tenho voto não, viu? Mas o que eu puder pedir a ele... Ele não tem o voto. Eu já disse a ele, ele não tem o voto para ter ele, não. Você tinha voto em Salvador, né? Sempre tive uma boa votação aqui. Mas o voto é muito pessoal, né? Mas o que eu puder ajudá-lo, no sentido de pedir, incentivar, é o cara que tem muita vocação. O tio dele, o pai dele, o avô dele, era uma pessoa queridíssima a mim, morreu muito cedo. Foi uma tragédia na minha família, o Juracir Magalhães Júnior. Meu tio suicidou, né? Com 26 anos de idade. E foi um negócio terrível, né? Era deputado estadual, tinha acabado de se reeleger, três dias antes de tomar posse, do segundo mandato suicidou. Depressão é uma coisa que as pessoas têm que estar muito atentas, né? Então, meu tio teve essa tragédia, é familiar, é uma coisa muito... E ele é neto do Juracirzinho, e me disse que quer entrar. Meu tio, conta comigo, conta comigo. Aí ontem eu levei ele ao Bruno, diga aqui, tem aqui um candidato a vereador para a sua chapa, porque eu quero que a gente esteja junto. Isso é o Bruno, eu quero que a gente esteja junto. Agora fortalece o PSDB, hein? 2018. O senhor deu até entrevista aqui na Metrópole, na época, dizendo que quando o Neto desistiu, foi um terremoto político, e aí todo mundo, braço ia para um lado, cabeça ia para o outro. Você acha que 2018, de alguma forma, influenciou em 2022? Algum aliado ficou chateado com a Seminef e não fez campanha para ele como queria? Não, acho que não. O fato é o seguinte, a decisão dele teve impacto indiscutível em 2018, fragilizou muito a oposição, no sentido de mandatos parlamentares, mas não o fragilizou. Ele, pessoalmente, não se fragilizou. A decisão dele teve influência sobre candidaturas que não se elegeram, mas ele, pessoalmente, não se fragilizou. Olha, o Neto fez, na campanha de 2022, tudo o que podia ser feito, tudo, tudo o que era policial. Era uma campanha bem estruturada, bem concebida, com um programa bem definido, com clareza de propósito. Eu não vou dar aqui a divergência que eu tenho, porque é uma coisa que eu acho que a gente tem que corrigir, mas eu não vou dar o caminho das pedras. Não vai mostrar já. mas o fato é o seguinte, eu falei muito com o Bruno ontem quais são as diversas, qual é a avaliação que eu tenho do processo todo. Eu acho que o Neto conseguiu 99% do que um candidato poderia conseguir. Talvez, se ele conseguisse 100%, também não ganhasse, porque a diferença foi 400 mil, talvez diminuísse 200 mil, mas ia ser mais sofrido para o outro lado. Mas a decisão dele em 2018 não teve impacto em 2022. O que teve impacto em 2022 foi a surpresa de todos, inclusive minha, de que o Jerônimo quase ganha no primeiro turno. Quer dizer, o Jerônimo chegar 49% vírgula alguma coisa no primeiro turno, para mim, foi algo inimaginável. Quase venceu, né? Quase venceu no primeiro turno. Faltou pouco. Para mim, foi uma coisa muito surpreendente. Ou seja, a chapinha do dia, a estrutura do dia, tirou 10% do Neto e passou 10% para o Jerônimo. Inacreditável. Inacreditável. Não é nenhum. Estou dizendo aqui, sem nenhum, eu reconheço o resultado das urnas. Primeiro, a urna é confiável. Absolutamente confiável. Essa maluquice de fake news que a urna é uma bombarde. É completa. Mas o Neto tinha mais chance em 2018 que em 2022? Você acha que ele perderia também? Olha, o Neto fez tudo certo. Ele só foi surpreendido com uma coisa. O Lula, seu candidato. Não, estou falando de 2018. ele imaginou que em 2018... Não, não tem. Em 2018, ele imaginou que não teria Lula em 2022. Não teria Lula em 2022. Quando ele fez a cabeça dele, ele disse assim, eu vou ser prefeito, consolido minha administração, me fortaleço. Em 2022, Lula não é candidato. Entendeu? Se ele soubesse que Lula era candidato, talvez ele fosse candidato em 2018. Mas só que ninguém adivinharia que o fato... A realidade que mudou o resultado da eleição aqui na Bahia foi qualquer outro candidato que não fosse Lula, o Neto era governador da Bahia. Mas você acha mesmo que com o governador Rui Costa à época muito bem avaliado, Neto, ainda assim, sem Lula, ainda teria condições de ganhar de Rui Costa mesmo com uma boa avaliação? O fato é... É uma tristeza, mas é verdade. Ninguém dá a menor pelota para a avaliação do governo estadual. A eleição é nacional. Nacional. Entendeu? Enquanto o Lula for vivo, a oposição não ganha na Bahia, né? Enquanto ele tiver 72% de votos na Bahia, não ganha. Não ganha. O Neto conseguiu o que ninguém conseguiu. Se o Lula tivesse tido 69,5%, ou 70%, 2% a menos, o Neto era governador. Aí que está uma boa ponderação, porque João Roma estava aqui e falou que enquanto a oposição não enfrentar Lula, o Lula vai continuar a espécie de Deus na Bahia e a oposição vai continuar perdendo. Mas o fato é o seguinte, o Lula é um fenômeno no Estado e no Nordeste, né? É um fenômeno. Vou dizer aqui, vocês não me perguntaram, mas eu vou dizer aqui. Eu votei no Lula no primeiro e no segundo turno. No ano passado. No ano passado, sim. Votei. Votei no Lula. Muita gente falou, juta aí, por que você vai dizer isso? Eu votei. Mas seu partido apoiava Tebet, né? Mas eu tomei a decisão na semana da eleição. Eu fiquei com medo do Bolsonaro ganhar a eleição. e eu tenho... A minha questão, como eu falei aqui no início, é a questão fundamental da democracia. O Bolsonaro era um risco para a democracia. E era um risco tão grave que, mesmo tendo perdido, nós tivemos o 8 de janeiro. Imagine se ele tivesse ganho. O enraizamento nas forças policiais e militares da ideia de que o golpe era possível, mesmo tendo uma avaliação equivocada. Ah, mas o Bolsonaro não tinha chance de fazer o golpe. Não tinha chance, mas pensava. Ele acreditava. E pior do que pensava, ele enraizou em milhares de pessoas que isso era possível, que é o mais grave, porque você vai germinando uma questão que estava superada no país, que era a questão democrática. a minha geração conquistou a democracia. E isso era uma coisa que a gente achava que já estava pacificado, que era um senso comum e indiscutível. O Bolsonaro trouxe de volta a questão democrática para o centro do debate. Então você tinha que enfrentar isso. E a vitória do Bolsonaro era um risco para a democracia. Então, eu cheguei lá na UNA. Lula, votei nele. Agora, fiz campanha para o Neto. 1 milhão e 700 mil votos foram Lula e Neto. Eu estou entre e os 1 milhão e 700 mil votos que votaram em Lula e Neto. E a última vez tinha sido em 94? Foi em 94, eu votei em Lula no primeiro turno. Eu votei em Lula no mesmo padrão. Colo e Lula. Eu votei em Mário Cobras. No 1989, eu votei em Mário Cobras para presidente. O primeiro voto que eu dei para presidente em eleição direta, Mário Cobras. Segundo turno, a situação foi... Eu só falei tanto do meu avô aqui da relação com o meu avô. Meu avô era padrinho de batismo e de casamento do Colo. O pai do Colo, o Arnon de Mello, era muito amigo do meu avô, tanto que o meu avô foi o padrinho de batismo do Colo. E deu o segundo turno. Eu disse, é meu avô que ia votar no Mário Cobras, né? Ele compreendeu, porque eu gostava muito do Mário Cobras, tal, tal. Aí, no segundo turno, ele veio para a Bahia fazer campanha para o Colo. e me procurou. Diz, como é agora? Vai votar no meu afilhado? Meu avô, uma pessoa que eu adorava, e disse, meu avô não votou no Colo. Como você não vai votar? Não, não vou votar no Colo. Vou votar no Lula. Não é possível que você vá fazer isso e eu fiz. Isso, pelos mesmos motivos do Colo, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, Colo, Lula. Eu não voto em candidato da extrema-direita com esse... Você não votou no Colo como um político de extrema-direita? O modelo dele, o modelo dele de campanha eram todos os conceitos da extrema-direita. Porque você tem numa campanha simbolismos, né? Então, você... O Colo tinha um componente de modernização da economia que o Bolsonaro não tinha. mas ele... A estratégia e a virulência da campanha era um modelo conservador muito para a direita. E entre os dois, se pudesse comparar aí no rol de presidentes que o Brasil deveria esquecer, quem dos dois estaria no primeiro lugar? Olha, eu acho que é uma disputa cabeça a cabeça. Eu acho que o Colo fez muito mal ao país. Foi o primeiro presidente eleito do país sofrer um impeachment por um processo de corrupção, um modelo de apropriação mesmo. O PC Farias era um escândalo. E o Bolsonaro essa questão? Eu acho que o Bolsonaro tem duas questões que, para mim, são marcas que ele não tem como superar. A questão democrática, para mim, é gravíssima. E o comportamento dele na pandemia? Olha, eu vou contar aqui uma história do passado. Eu sou um defensor intransigente da vacina desde menino. Vou contar uma história que era impossível hoje acontecer. Eu já citei aqui meu avô não sei quantas vezes, mas o fato é o seguinte. O grande drama da minha geração era poliominite, paralisia infantil. e foi descoberta a vacina Sabin, a mais eficaz. E tinha nos Estados Unidos. Meu avô foi aos Estados Unidos e comprou, na época, comprou a vacina e trouxe para o Brasil. E eu fui vacinado entre essas pessoas. Meu avô deu a minha, meu irmão, minha irmã, e sei que deu a Murilo Ribeiro. Quem me contou essa história foi o Murilo. e se você sabe que seu avô me deu também a vacina Sabin. Ele trouxe uma quantidade maior para algumas pessoas e ele, é meu amigo até hoje, Murilo Ribeiro, é meu amigo até hoje e ele me contou essa história. Eu fui vacinado pela Sabin, o seu avô que trouxe dos Estados Unidos. Eu disse, eu me lembro, mas não sabia que você estava incluído. Aí, o que aconteceu? Eu tomei a vacina dois anos depois, três anos depois, teve uma vacinação em massa aqui no Brasil, no setor público. Eu morava ali no Garcia, na rua da Legião Brasileira de Assistência. E meu pai e minha mãe estavam em casa discutindo se quem já tinha tomado vacina deveria tomar o reforço. Isso em 1962, mais ou menos, deveria ter uns sete anos, seis anos, sete anos. Se tomar vacina, não tomar vacina. tomaram a decisão de tomarmos a vacina de reforço que já tínhamos tomado. Aí meu pai disse, olha, vamos todo mundo hoje tomar vacina porque é avaliação dos médicos que devem tomar. Eu disse, eu não vou tomar não. Como você não vai tomar? Eu já tomei. Ela disse, como? Eu disse, eu tomei. Eu desci à ladeira da minha rua, fui na LBA, como eu era governador, todo mundo conhecia a gente, cheguei lá e disse, olha, eu vim tomar vacina, meu pai mandou eu tomar vacina aqui, a mulher me deu a vacina sem ninguém, sem cartão, sem nada, eu tomei a vacina por conta própria. Fui lá sozinho e tomei a minha vacina. Então, eu sou um defensor da vacina. Quando eu vi gente questionando a vacina no século XXI, discutindo se isso funcionava ou não funcionava, defendendo cloroquina e invermectina, tudo bem, tem gente que está ouvindo aqui, vai dizer, não vale nada, não vale nada, absolutamente nada para vírus, não vale nada. Tudo bem que no início a pessoa pudesse acreditar, mas depois ficou, depois virou uma coisa de charlatanismo. E eu estou aqui batendo pá, falando tudo que está na minha cabeça, eu disse a alguns amigos meus, médicos, eu digo, o comportamento das entidades médicas nesse processo foi vergonhoso. A ideia de que o médico tinha o direito de prescrever o que desse na telha sem basear em nenhum conceito técnico, o médico não é um cientista, ele pratica uma atividade, mas ele não é um cientista, os cientistas são os pesquisadores, os agentes reguladores, então, o cara chega lá, aí você pensa que você convence alguém que quer tomar cloroquina e vermicitina que não é eficaz, não tem jeito, é uma bolha, é uma bolha, o cara está lá, acredita naquilo, não adianta, não adianta você dizer a alguém que a urna eletrônica não tem fraude, o cara que acredita nisso é a mesma coisa que o cara que acredita que a terra é plana, não adianta, você vai dizer o quê? A terra não é plana, o cara, até esse senador que você elegeu lá em São Paulo, o Ponte, eu digo, a terra é redonda, porque eu ouvi, se ele falar, o cara disse que ele estava, não adianta, então, essa é a realidade. Você acha que tem chance de Bolsonaro voltar? Olha, eu tenho uma frase que posso estar equivocada, o lulismo é menor do que o lula, o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro, o bolsonarismo é uma corrente de pensamento presente na sociedade, no meu caso de avaliação pessoal, com tudo de negativo que eu vejo na pessoa que defende aquelas tesas. É extrema-direita. Eu vou dizer aqui, há um conceito matriz na extrema-direita, não é do Trump, é o Zergon, quem quer que seja. Qual é o conceito matriz que existe nisso? É o individualismo exacerbado. É o meu direito de fazer o que eu quero sem normas civilizatórias. eu não quero tomar vacina, que é um direito meu. Mas se você não tomar vacina, você prejudica os outros que correm um risco maior da contaminação. Não, é o meu direito de não tomar vacina, não é o seu direito, é uma política pública que você tem que incentivar a tomar vacina, porque isso diminui o risco de contágio e diminui o risco de você próprio ter uma infecção e morrer. Eu sou contra limite de peso nas cargas na estrada. Porque o carro é meu, eu posso montar o peso. Eu sou contra cadeirinha de criança no carro. Eu sou contra reserva ambiental. Eu sou contra não ter controle sobre madeireiros, garimpeiros. Ou seja, tudo que é norma civilizatória que diminui a vontade individual. O Kant, o filósofo, diz assim, o que é liberdade? Todo mundo, em senso geral, diz assim, é fazer aquilo que eu quero. Liberdade não é isso. Liberdade é fazer aquilo que eu não quero. essa é liberdade. É você ter a capacidade de decidir que mesmo contra a sua vontade, você não pode fazer. Isso é liberdade. O resto é instinto. É vontade. É desejo. a liberdade é o contrário. Fazer aquilo que eu não quero. Então, o bolsonarismo é fazer apenas o que eu quero. Esse é o conceito básico. Entendeu? fazer o que eu quero. A pessoa diz assim, mas você está sendo radical. Não, não. Eu tive essa qualidade na vida pública de conversar com as pessoas e com poucas palavras, até com o olhar, eu sei o que é que a pessoa pensa em relação ao que eu estou dizendo. E, com certas frases, você sabe qual é o corrente de pensamento dela. Então, essa é uma corrente de pensamento que está presente na sociedade. E tem outras coisas. Você tem a coisa antidemocrática, tem a coisa das armas e tem outra coisa que é muito perigosa que está no mundo inteiro. É a mistura da religião com política. Então, você tem esse somatório religião com política, armas, antidemocracia, individualismo exacerbado. Isso é uma corrente de pensamento forte e permanente. Porque, antigamente, ninguém conseguia catalisar isso. Bolsonaro conseguiu. Bolsonaro conseguiu. Ele juntou, amalgamou tudo isso. Então, essa corrente de pensamento vai estar presente nas eleições. Independente de Bolsonaro estar ou não estar. Entendeu? Estou falando aqui mais como um pensador do que como alguém da política, porque eu não tinha nenhum motivo de entrar nesse conflito porque eu já estou fora. foram quantos anos de Câmara dos Deputados? Eu tive 32 anos. 32 anos. Como é que o senhor observa essa CPI dos atos antidemocráticos? Como é que o senhor acha que ela vai se desenhar? Vai ter algum efeito prático? porque eu acho que essa questão está no judiciário. Está no judiciário. O judiciário, vamos dizer aqui em termos práticos, se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, o executivo estaria fazendo a aliança com o legislativo. O Lula ganhou a eleição, ele está fazendo uma aliança com o judiciário. por quê? Você tem uma eleição que deu Lula presidente e você tem uma eleição que deu um congresso liberal conservador. Conservador em costumes e liberal na pauta econômica. Então, é muito difícil o Lula como presidente fazer maioria de assuntos que ele gostaria. E eu acho que ele não vai conseguir nem no judiciário. Ele não acha que ele consegue, tentou fazer a mudança do marco de saneamento e vai perder todas as vezes que você vai. Acabar com a autonomia do Banco Central, o marco de saneamento, retorno de questões de lei de trabalho, ele não vai conseguir nada disso. Nada disso. Nada que afete a agenda liberal, é isso? Eu acho muito difícil. Muito difícil. ele consegue questões assim, no marco da reforma tributária. Ele pode conseguir, entendeu? E em algumas questões ele vai ter que conseguir via judiciário. E é saudável esse apoio, essa coalizão com o judiciário? Eu acho que é o caminho. Eu estou perguntando para o advogado também. Eu acho que é o caminho. Você tem o seguinte, você não tem vácuo de poder. O executivo, quando se enfraquece, ou sobressaiu o legislativo, ou o judiciário. Quando o judiciário se enfraquece, fortalece. Então, você está numa situação, o Bolsonaro enfraqueceu o executivo. Tanto que a Câmara dos Deputados passou a ter um protagonismo que nunca teve. A força da Câmara no orçamento do país gigantesca. Gigantesca. Nunca teve isso. Por quê? Porque a pauta do Bolsonaro era uma pauta muito mais simbólica de costumes. Ele era uma pessoa que... Nos Estados Unidos, a primeira coisa, vamos contar assim. Dois temas nunca foram nos Estados Unidos partidários até 1980. Aborto e armas. O Ronald Reagan transformou isso em tema partidário. Nos Estados Unidos, hoje, 60% da população decide o voto apenas nesses dois termos. Arma e aborto. Para os republicanos, arma é liberdade, aborto é crime. Para os democratas, arma é crime, aborto é liberdade. Então, o eleitor republicano foi para... contra o aborto e a favor das armas. E o democrata foi a favor do aborto e contra as armas. 60% decide o polícia. Aqui no Brasil, você passou a ter uma pauta conservadora em alguns assuntos, inclusive das armas, que fez um enraizamento desse pensamento. o que aconteceu? O judiciário entrou em várias dessas pautas limitando a ação do executivo para ter um mínimo de regramento. Por quê? Porque se o judiciário não tivesse atuado na pandemia, em vez de morrer 700 mil pessoas, morreriam muito mais. porque na hora que o judiciário entrou, ele deu um ordenamento para as cidades e os estados terem normas locais que permitissem atuar em relação à pandemia. Por que fechou os lugares? Fechou os lugares porque não tinha vacina. Só isso. Agora, você imagine você criar uma situação que o executivo diz assim, não tem regra nenhuma, cada um faz o que quer. O protagonismo do judiciário existiu pela lógica de preservação do Estado. Lógico, quando você organiza mais o executivo, esse protagonismo excessivo vai se diminuindo. Vai diminuindo, como no legislativo. Então, você tem que ter os três poderes com suas competências definidas e que você não ultrapasse o limite da competência dos outros. Agora, se você se omite, é claro que todo mundo vai procurando crescer, o olho. Como é que está esse relacionamento hoje? A gente já tem cinco meses de um novo governo entrando no sexto. Legislativo, executivo, judiciário, a gente tem várias questões aí na mesa. Está mais complicado? Olha, como cidadão que eu olho aqui como advogado, eu acho que você está chegando, vai fazer um equilíbrio. Eu acho que pensar que o legislativo deixará de ter força, isso não. Eu acho que a presença do orçamento na vida do parlamento em valores muito maiores do que se tinha no passado, eu acho que é irreversível. o judiciário, eu acho que também vai se acomodando às questões específicas, porque o protagonismo é do Supremo. Então, o Supremo passou a ter um protagonismo muito presente em questões que eram nacionais, que eram de políticas públicas. Eu acho que você, voltando a ter políticas públicas, você passou a ter novamente o Ministério da Saúde defendendo a Saúde Pública. Você passou a ter o meio ambiente defendendo o meio ambiente. Você passou a ter a educação defendendo a educação. A cultura defendendo a cultura. Você tinha ministros que eram da cultura contra a cultura, do meio ambiente contra o meio ambiente. Da saúde contra a saúde. Mas é verdade, você tem um ministro da saúde que não faz uma campanha de vacinação, olha, a quantidade de gente que tem filhos pequenos que não estão tomando vacina de polio, é um negócio inacreditável. A consequência de você não ter políticas públicas de... Não tem. Agora, já que é... Também acho que o governo tem ainda, eu digo o seguinte, algumas coisas, o Lula não aprendeu nada nem mudou nada. Tem situações que você vê que ele continua com o mesmo viés estatizante, anacrônico em muitas coisas da economia, claramente, eu digo assim, eu acho que tem horas que a gente diz, pô, não aprendeu nada nem mudou nada. Então, eu estou falando aqui como um cidadão que não é nenhum... Eu votei no Lula, tudo bem. Agora, eu não sou do campo do Lula, eu sou uma pessoa do centro, centro democrático, eu sou uma pessoa do centro democrático. Agora, se você tiver uma candidatura do Lula, nenhuma do extremo direito, eu votei no Lula. Na sua visão, como é que o Bolsonaro chegou até onde chegou? Alguma coisa na esquerda, alguma coisa, algum campo político faltou para o bolsonarismo chegar onde chegou? O bolsonarismo chegou pela destruição do centro. O lava... O lava... A lava... A lava jato destruiu o centro. destruiu o centro. Na hora que a lava destruiu o centro e o ódio estava presente para o combate ao PT, o Bolsonaro surgiu como o nome que derrotava o PT. Então, as pessoas não procuravam nem saber o que era. Um pedaço, um pedaço sabia. Eu que disse aqui que eu tinha a percepção rápida de mudança de opinião pública, era uma coisa que... eu só descobri a força do Bolsonaro em 2018 no meio da campanha. Eu imaginava que aquilo tinha um limite, entendeu? 10%, 12%. No dia que ele tomou a facada, eu estava com o Neto lá em Alagoinhas. Nós vimos o final do comício nosso, era uma caminhada grande ali na região de Feira e Alagoinhas. quando cheguei de noite, já tínhamos visto tudo o que aconteceu e disse, acabou a eleição. Acabou a eleição. E ele, Neto? Acabou a eleição. Acabou a eleição. Hoje, a vítima é Bolsonaro. A vítima era Lula, que tinha sido preso. A vítima deixou de ser Lula e passou a ser Bolsonaro. E eu votei no Geraldo Alckmin. E no segundo turno? Segundo turno, na eleição de 2018, eu não votei. Eu também fui para Brasília. Por quê? Eu disse que eu fui candidato em 2018. Em 2022, eu não fui candidato. Eu votei em 2018 como cidadão. Então, como cidadão, eu tomei a minha decisão pessoal. Eu e minha consciência. Em 2018, não. Em 2018, eu fui candidato a senador aqui pela Bahia. Praticamente, todo mundo que votou em mim votou contra o PT. Os votos que eu tive, praticamente, era praticamente todo mundo contra o PT. Então, eu fiz uma frase e uma pessoa me perguntou, Jutair, por que você não votou no segundo turno? Eu disse, olha, em respeito aos meus eleitores, eu não podia votar no PT. Agora, em respeito a mim, eu também não podia votar no Bolsonaro. Então, eu não votei no segundo turno. Não vim aqui para votar. Fui para Brasília, reorganizei minha vida. Eu estou dizendo, eu falei aqui do Adolfiano. Adolfiano é muito meu amigo. E é coisa rara isso daí que ele fez. quando o Neto não foi candidato em 2018 e a chapa estava montada, que era Neto candidato a governador, João Galberto candidato a vice, José Ronaldo e eu candidato a senadores. Então, a chapa estava montada. O Neto acabou não sendo naquela noite da quinta-feira. Na desincompatibilização. quando o Neto decidiu não ser, era óbvio que você só se elege senador na Bahia se você tiver duas situações. Ou se o candidato a governador é favorito e ganha, ou se o seu candidato a presidente é muito forte. José Ronaldo obviamente não era candidato forte. E Geraldo Alckmin poderia ser, mas não foi, tanto que teve a votação baixíssima. Então, com a experiência que eu tinha, eu sabia que a minha chance de ser eleito era praticamente zero. Mas eu fiz uma, tomei uma decisão pessoal de ser candidato e eu falei com o Yuri antes até do programa e disse assim, minha decisão foi o seguinte, eu vou aproveitar essa campanha para me despedir, para agradecer a todos que me ajudaram ao longo da vida nas minhas campanhas. Não fiz uma campanha baseada na prioridade do voto. Eu tive duas prioridades. Na imagem, porque é tão importante você entrar na política como saber sair. Então, eu fiz uma campanha para mostrar o que eu fiz ao longo da vida, a lei orgânica da ciência social, a proibição da propaganda de cigarro, o super simples, a lei geral da micro e pequena empresa, as questões que eu defendi na minha vida de ações administrativas, políticas, defensoria pública aqui no Estado, essa coisa toda que eu fiz como secretário, como ministro, como morar melhor, na época tinha outro nome, era Secretário Brasil, daqui a pouco me lembro. Mas o fato é que eu fiz isso e a segunda coisa, eu fui aos municípios prioritariamente que me ajudaram na minha campanha de deputada e visitei todos os meus amigos que me ajudaram. Aqueles que eu tinha perdido contato, fui lá e procurei, por exemplo, cheguei em Barreiras, eu falei aqui em Saulo Pedro, meu grande amigo, tinha perdido contato com ele e lá em Barreiras, o pessoal que me apoiava lá era adversário dele. Então, o normal era ficar meio quieto, né? Eu fui na casa de Saulo, tirei foto com o Saulo, lá passei o Saulo, pedi foto para a busca, porque o pessoal que votava comigo, o Zito, que era o prefeito, não gostava de Saulo. Então, ele estava me apoiando e, obviamente, o pessoal dele não gostava de Saulo, era adversário de Saulo, eu estava com o Saulo, me tirava a vota. Eu estava nem aí que me tirava a vota, não me tirava a vota, entendeu? Então, eu fiz a campanha. E, só para completar, o Adolfo Viana, que era o meu candidato a deputado federal, me disse, está aí, você volta para a estadual. Eu volto para a estadual e você continua federal, você se elege federal. Não, não, eu acho que tem sua época que eu cumpri minha etapa. Quando é que ocorre essa sua, não sei se foi mudança de 180 graus e o senhor decide ali ir para o grupo que era carlista, o senhor que foi um dos principais adversários políticos do de ACM, talvez tenha sido o seu maior rival político. Quando é que acontece essa mudança? O ACM Neto chegou em Brasília como deputado federal em 2002, eleito em 2002 e eu vi que ele era uma pessoa de muito talento, um orador brilhante, uma pessoa dedicada e ele me procurou em 2006 dizendo que o avô dele queria que eu fosse candidato a senador na chapa do Paulo Soto, que ele não aceitava outras pessoas, mas no meu caso ele aceitaria, a contra gosto, mas aceitaria a minha presença na chapa. Pode perguntar a ele e eu disse ao neto de Górdia, eu disse, eu não tenho a menor possibilidade de fazer uma campanha ao lado do seu avô comandando a campanha. Se o Paulo Soto sair do PFL para um outro partido que o Paulo Soto comande a campanha, eu posso conversar. Agora, eu ir para uma campanha com o seu avô comandando, chance zero, porque a chance de ter um problema é sem. Então, eu não vou para um negócio que eu já tive problemas a vida inteira com ele. Para ter de novo na campanha, não há possibilidade. Aí... O PSDB fica neutro na caixa. Não, não. Nós apoiamos, nós lançamos em Bassaí candidato a senador para atrapalhar a vida do Antônio Castro. A nossa ideia era lançar em Bassaí candidato a senador. Se eleger senador, tudo bem. Se não, eleger os prefeitos em 2008. A nossa ideia era fortalecer o nome de Bassaí para 2008. E fizemos isso. Eu votei no Wagner em 2006. Mas o PSDB não foi o Wagner. Porque não foi permitido. Mas o nosso partido inteiro votou no Wagner. Todo, todo. Mas institucionalmente ficou neutro. Mas eu dava as entrevistas e eu não podia nem legalmente dizer assim uma coisa eu te garanto, eu não voto no Paulo Soto. Então, todo mundo entendia, o pessoal nosso todo votou praticamente. Só o João Almeida que votou no Paulo Soto. Mas nós fizemos campanha e tal. Tanto que Marcelo Nilo acabou presidente. Quando o Wagner se elegeu, me procurou, disse, o que é que você pode participar do governo? Eu disse, eu não posso participar do governo porque é uma coisa circunstancial e tal. A direção nacional já estava por aqui comigo, de a gente aqui na Bahia fazer aliança com ela. as pessoas entendiam que nós fazemos aliança pela minha história do partido e a forma que o Antônio Carlos tratava a gente aqui. Não era uma coisa só política, era uma coisa pessoal. O negócio é o pessoal, eu sabia que eu não sabia. aí nós fizemos essa campanha e eu disse ao Wagner não dá para a gente participar. Então você, e se eu botar Marcelo Nilo como presidente da Assembleia, te atende? Atende. Aí eu vou contar o que é da política. Serra, meu grande amigo, disse, você fez a maior bobagem de sua vida. Marcelo é seu aliado, mas na hora que você aceitou ele ser presidente da Assembleia da Bahia, ele não vai ser mais seu aliado, ele vai se juntar ao Wagner. Na hora que você separar do PT, a Bahia que vai separar, ele vai ficar com o PT, ele não vai ficar com você. Então foi um erro seu? Tem. Aí eu disse, o Serra, você tem absoluta razão, eu sei disso, mas o Marcelo merece a primeira Assembleia. Porque ele foi o cara mais combativo que teve, tem uma história de luta, se ele não ficar comigo, ele é da vida, segue a vida dele, eu sigo a minha, não tem nenhum problema. Marcelo, em retrospecto, você acha que foi um erro teu? Não, porque eu faria de novo a mesma coisa, porque eu sabia que ele ia fazer isso, eu sabia que eu ia romper, o apoio ao Wagner foi circunstancial, a questão nacional era predominante, então não tinha como o PSDB ficar aliado ao PT, a gente ia combatir o PT nacionalmente, não tinha como ficar. então o Marcelo foi presidente da Assembleia, acabou ficando cinco mandatos com o presidente da Assembleia, se vinculou ao Wagner, basicamente ao Wagner, mas mantivemos a amizade, então na sexta candidatura dele brigou comigo, ficou com ódio de mim e tal, porque eu não apoiei ele, mas hoje somos muito amigos e não tem essa coisa. Aí em 2008, 2008 nós apoiamos em Bassaí, sim, apoiamos em Bassaí e a candidatura em Bassaí naufragou, ele estava em quarto lugar, não foi errado. Ele começou a eleição com 25%, 26% e acabou com 9%, mas foi suficiente para o Neto não ir para o segundo turno. É, como acabou não. Foi João Henrique e Walter Pinheiro, isso. tanto eu votei em Walter Pinheiro no segundo turno. Não, rapaz, daqui a pouco o senhor votou mais no PT do que os próprios pedistas. Aí, para completar o que aconteceu, neste dia que foi para o segundo turno, Walter Pinheiro e João Henrique, eu recebo, um dia que foi fantástico para mim. Sabe aquele município que você tem uma eleição municipal, você ganha em tudo que é canto? Todos os municípios que eu apoiei, ganhava. Ganhava por 10 votos, por 50, tudo ali nada, mas ganhava, ganhava, ganhava. Pô, cheguei em casa felicíssimo e tal. Meia-noite, toco o telefone, Zé Serra. Jutaí, eu estava do lado da minha mulher, Jutaí, eu telefonei para pedir para você votar em João Henrique no segundo turno. Eu disse, eu não tenho como votar em João Henrique. Sim, mas João Henrique me telefonou agora dizendo que votará em mim para presidente em 2010. e o Walter Pinheiro jamais votará em mim em 2010. Eu digo, você tem absoluta razão. Tem absoluta razão. Mas, eu não posso votar em João Henrique. O João Henrique fez uma loucura aqui em Salvador. Eu não tenho condição. Ajudei o João Henrique a ser eleito em 2004, tudo bem, mas, vocês conhecem, não tem porquê de ficar, mas, fato sim, não dava para votar como cidadão de só votar, eu não tinha como votar em João Henrique. Aí, quando eu desliguei o telefone, eu disse à minha mulher, Jaqueline, que participa muito do dia a dia, das coisas que a gente decide. Eu disse, foi a última vez que eu tive força de tomar essa posição. Não terei mais. Antônio Carlos já tinha falecido, já faleceu em 2007. Eu disse, as pessoas aceitavam essa realidade minha em função da existência do senador Antônio Carlos. A partir de agora, eu não tenho condição. Eu vou fazer porque ninguém vai ter peito de me obrigar, mas eu não tenho força a mais de fazer isso, se eu quiser ficar no PSDB. E meu projeto era o Serra Presidente. Meu projeto é esse. Eu lutei na crença de que ele seria um candidato. Acabou esse dia de o Serra, eu vou aí em São Paulo e vamos conversar. Quando eu cheguei em São Paulo, eu disse, olha, não dá mais, você já botou em Wagner em 2006, votou em Valtepinheiro em 2008. Eu não tenho como segurar essa situação. Eu vou ser candidato a presidente. se você ficar nessa posição, vai dar o pretexto a todos os estados fazerem semelhante. Isso me atrapalha muito. Isso me atrapalha muito. Me atrapalha muito porque o Tasso ele vai dizer que vai ficar com o Ciro, o Fulano vai dizer que vai ficar com o Mundo de situações. Aí, no início da nossa conversa, eu falei que seu amigo é aquele que tem seu interesse em segundo lugar, que o primeiro é dele. Eu disse, olha, em 1998, você não me largou. Você ficou comigo, o Antônio Carlos, vindo aqui para me derrotar. e eu fui eleito, devo muito essa sua firmeza. Conte comigo. Eu vou fazer uma aliança com o PFR da Bahia. Vou fazer contra todo o meu interesse. Eu disse a ele, se eu ficar numa aliança com o Wagner da Bahia, eu vou ter 200 mil votos. Se eu ficar contra, eu vou ter metade dos votos gastando o dobro. Ou seja, minha eleição vai ser quatro vezes mais cara pelos votos que eu vou ter. Eu acho que me elejo, mas você merece isso. E eu vou fazer isso. Você tinha para o Paulo Souto naquela época? Para o Paulo Souto. Sem nenhuma ligação, depois acabei me dando muito bem. Foi a primeira aproximação com o grupo carlisto ali? Eu conhecia o Paulo Souto antes, o pai dele era muito amigo de meu avô, do desembargador Souto, eu conheci ele como secretário, tinha uma boa relação com ele. mas não era amigo dele, nem próximo dele, não tinha aproximação nenhuma. E nós apoiamos ele contra o meu interesse eleitoral, mas dentro de um projeto nacional. A partir desse apoio, em 2010, chegou a sua pergunta de 2022. Doze. Em 2012. Em 2012, o Neto me procurou e eu disse que o Embaçaí quer ser candidato a prefeito de Salvador, mas eu tenho convicção de que o Embaçaí não se elege. E a candidatura de Embaçaí implicará em, novamente, você perder. E eu acho que, para Salvador, é melhor você ser prefeito do que o Nelson Pelegrino. Eu acho que você tem uma modernização em relação à cidade e eu acho que você merece o candidato. Tanto que o Embaçaí acabou brigando comigo, ficou com raiva, acabou apanhando. Você se falou hoje? Me deu bem com ele. É a história dos amigos lá da tarde, de Esvenir Ventura. É isso mesmo, entendeu? Então, felizmente, hoje, eu não tenho nenhum inimigo. Falo com todo quem falar comigo, eu falo. Agora, eu brinco muito que tem uma diferença agora fora da política. Além de continuar falando muito, tem uma diferença básica. hoje, eu só falo e atendo telefone de duas pessoas. Quem eu gosto? Rodrigo me ligou, eu gosto dele. Vamos saber. Está vendo? Rodrigo ligou, eu gosto dele. Não pense a gente vai ligar se ele vai atender. Esse é o que não pode recusar de jeito nenhum. Hoje, eu estou entendendo. Quem eu gosto e de cliente. Pronto, esses eu atendo. Agora, o resto é circunstancial. Como eu falei com a Cristina desde o início, quando eu fazia vida pública, eu tinha a obrigação de falar com todo mundo que me procurasse. No lugar que eu estivesse, ou na praia, no cinema, onde fosse, o cara chegou a decisão minha de sair da vida pública é que eu não estava mais à disposição disso. Entendeu? Eu tenho uma neta que fez agora três anos de idade. Não tem comício no mundo que me faça trocar minha neta para um comício. Pode ser o aniversário dela. Eu deixei... Pode levar como fazia a senhora. Olha, como político, eu deixei de passar meu aniversário em casa, de meus filhos, de minha mulher, aniversário de casamento, amigos queridos que eu não... Mas o senhor tem algum arrependimento na vida? Olha, tudo na vida... Eu tenho uma coisa seguinte, eu não tenho culpa nem arrependimento. Eu tenho aprendizado. Todas as bobagens que eu fiz, eu não fico sofrendo pela bobagem que eu fiz. Eu aprendi pelas bobagens que eu fiz. Os acertos que eu tive foram positivos. É um aprendizado. Você tem que considerar que a vida é um processo em andamento. As pessoas que vivem enraizada com coisas do passado sofrem demais. Culpa, ressentimento, mágoa, ódio, nada disso. Você vai aprendendo, aprendendo e vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Eu faço isso na minha vida. Eu adorei fazer vida pública. Adorei. O que é que mais te marcou, deputado? Os momentos que mais te marcaram ao longo desses 40 anos de legislatura? Olha, eu acho que a coisa mais importante, a primeira maior gratificação que eu tive foi, a maior emoção que eu tive foi o dia da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88. Me emocionei muito com o discurso do Dr. Ulisses. Veio assim, chegamos ao porto seguro da democracia. Eu acho que foi a coisa mais marcante que eu tive. E tive coisas que me deram muita alegria. por exemplo, meu pai foi muito importante na minha vida. Meu pai tinha uma situação muito difícil. Em 86, meu pai era candidato a senador. Meu pai não queria ser mais candidato. Ele disse, ah, não dá mais, não sei o que, eu queria ser meu pai. A gente ajudou a eleição de João Duval em 88. Na verdade, a gente ia fazer a campanha do Clédito. O Clédito faleceu, nós apanhamos o João Duval. mas logo que acabou a eleição, eu disse ao meu pai, eu disse, eu não tenho a menor condição de ficar mais com esse pessoal. Não tenho, é uma coisa incompatível comigo. Não dá. Era um modelo autoritário, hegemônico, entendeu? Eu digo, não dá. Se eu for para ficar em um ambiente de que eu estou aqui por quê? Porque eu estou falando o que eu quero, não tem constrangimento, entendeu? Você está em um lugar que você não pode dizer o que você pensa, o que você quer, porque tem cheio de maré, isso não dá para mim, eu quero ser livre. Eu escolhi uma atividade que o único patrão que eu tenho é o povo. Eu não posso ter um cara que fizer. Que não é pouca gente, né? Também, né? Mas é uma coisa que você decidiu, né? Agora, você ter uma dominação sobre o seu pensamento, sua ideia, seu comportamento que pode fazer, isso está indo, não tem. Meu pai não fez isso comigo, meu avô não fez isso, minha família não me fez, assim, porque uma pessoa livre, não dava para ficar. Aí, meu pai disse, é tudo bem, essa é a sua decisão, é a sua decisão, agora eu não tenho condição de continuar, porque você é candidato a federal, não dá para mim, eu digo, meu pai, eu vou te eleger senador na chapa da oposição. Meu pai, você está doido, tem a menor possibilidade. Me dediquei a organizar a campanha de meu pai para senador e acabou meu pai se elegendo senador na chapa de Valde Pires em 86. Eu acho que foi a coisa mais fantástica, meu pai era um cara de direita, meu pai era conservador e foi para a chapa progressista, né? E acabou muito próximo do Valdir e o Valdir foi o candidato a governador em 62. Perdeu? Meu pai, meu avô era governador para eu no manto. Quem derrotou o decisivo foi o apoio do governo. No manto era uma mudança, não era o candidato do meu avô, mas apoiou. Meu avô chegou para mim e fez chamar de Juta, que eu lhe falei aqui. Juta, nós vamos deixar de apoiar o Josafá Marinho, que é nosso amigo a vida inteira, foi meu secretário para apoiar o nosso adversário, que é o Valdir. Eu disse, nós vamos fazer isso. Vocês não me consultaram, eu digo, mas nós vamos fazer isso. Eu queria vir aqui te pedir para você não desautorizar a gente ficar contra, não constrangir meu pai, nós vamos fazer isso aí. Se der errado, tudo bem, eu estou novo, perco, saio, meu pai encerra, mas acabou dando certo. O ministro de deputado, acabei secretário de Valdir, depois, acabei secretário de Valdir. Mas essas, agora, o que eu mais sinto mesmo foi as coisas boas que a gente fez. Eu acho que a lei orgânica da ciência social foi um marco para mim ter sido ministro. Eu fui ministro com 36 anos de idade e fiz uma lei que está aí, o programa de benefício continuado que as pessoas recebem hoje, um salário mínimo, os deficientes e os idosos, fui eu que criei. Botei lá na Constituição e depois a lei geral. O super simples, são coisas assim que você... E uma coisa que é a proibição da propaganda de cigarro, que foi um marco na luta contra o tabagismo e hoje as consequências estão aí. O Brasil é o país que menos jovem começa a fumar pelas leis antes da tabagismo. É a propaganda que não é dela. Deputado, eu queria saber do senhor, a gente teve um cenário ao longo de 20 anos, entre 94 e 2014, muito polarizado, PT e PSDB. O PT conseguiu se manter, seguindo as eleições seguintes, e o PSDB acabou tendo uma queda e em 2022 teve uma votação que acabou sendo surpreendente para muita gente. O senhor considera que o partido não se atentou a algum cenário? O senhor mencionou a questão da Lava Jato que destruiu o centro, mas teve algo que o PSDB não se atentou, deixou passar e acabou chegando nesse patamar hoje? Eu acho que cometeu muitos erros. Eu acho que a questão básica é a luta desenfreada pelo impeachment da Dilma foi um erro brutal. Do PSDB? Do PSDB. Parte do Aécio Neves. Eu estava na votação, eu votei pelo impeachment da Dilma. Votei pelo impeachment do Colo e votei o impeachment da Dilma. E eu estava sentado no plenário da Comissão de Justiça, na Comissão de Justiça, estava do meu lado o Paulo Pimenta, do PT. E eu disse a ele, você vê como é a vida. Você aqui votando contra o impeachment, torcendo para a Dilma ser caçada. Torcendo porque você sabe que você se livrar de um problema grande que a Dilma está na impopularidade gigantesca. E eu aqui votando para a Dilma ser caçada, ser caçada, sabendo que eu vou me estrepar com isso. porque vocês vão se livrar de todos os questionamentos da economia e vão jogar para o sucessor. Vocês vão continuar existindo e nós vamos ser responsáveis pela saída da Dilma sem ter nenhum benefício dessa questão. Agora, justiça se faça também. A Dilma caiu porque era insustentável a manutenção dela para o sistema financeiro. Nós estávamos caminhando para uma situação gravíssima. Mas foi um golpe? Não, o golpe não foi porque foi dentro da Constituição. Não existe mais. A grande falha que muitos imaginavam ser possível um golpe, o golpe de Estado tradicional, militares na rua, tanques, fechar congresso, isso não existe. Mas tinha elementos ali para ser empichada? Você teve o processo judicial e o processo legislativo dentro das normas. Você pode ter tido uma interpretação abrangente. do fato em si. Mas o fato é que você tinha um ambiente político. Quer dizer, o que é que faz um presidente cair no modelo do impeachment? Três coisas. Perda de apoio parlamentar. Perda de apoio popular. e o engajamento do vice. Então, o tema foi o engajamento do vice. Porque você só faz maioria parlamentar se o vice organizar o futuro governo. o Itamar já faleceu. Mas o fato é o seguinte, eu vi o impeachment do Collor. Eu fui escolhido ministro do Itamar 15 dias antes do Collor cair. A maioria já estava formada. Eu sabia que eu seria ministro do Itamar 15 dias antes do impeachment. não falei com ninguém. Com ninguém. Porque se eu falasse eu não seria. Mas o fato é o seguinte, fiquei caladinho lá, calado e tal. Quando eu fui nomeado foi o maior susto que teve. Na verdade, o ministro seria meu pai. Meu pai disse que não queria ser. O Fernando Henrique me indicou. Então, já que não vai ser o Jutair senador, vamos botar o Jutair junto até a deputada. O senhor considerou um erro o PSDB ter apoiado esse impeachment. O senhor se arrepende desse voto no impeachment? Nas circunstâncias eu não tinha como não votar. Agora, sempre achei um erro. Um erro político. No sentido de, se você analisar o benefício para o partido. Agora, para o país foi melhor ela ter saído. Porque realmente ela estava... Sabe aquela que você pega uma estrada na direção errada? Quanto mais você anda você vai para o lugar errado? Você está convicto que está no lugar a Dilma estava convicta de estar levando para o lugar certo, mas está levando para a direção errada. Tudo bem, dava para aguentar mais dois anos o preço da economia, do desemprego. Você acha que o PSDB alimentou isso porque não fez o impeachment de Lula no Mensalão? É possível. Eu acho que o Aécio não deglutiu a derrota. Eu acho que ele ficou muito naquela coisa do... Não sei, eu posso estar equivocado, mas ele foi o grande responsável pelo impeachment. Ele fez uma coisa que eu quase brigo lá dentro do partido foi ele mandou fazer a auditoria das urnas em 2014 e disse, não, o que é isso? Você está... Perdeu o juízo? Nós ganhamos eleição em não sei quantos estados a urna, todo mundo sabe o que é. Não é que tem negado a existência da urna, mas criou aquele ambiente, vamos fazer uma auditoria, não sei o que, depois comprovou-se. A urna é absolutamente confiável. Você vê, Aécio, a figura que ele representava em 2014 e hoje como deputado federal ele se apequenou? Eu acho que ele é hoje um deputado que tem influência ainda no parlamento, mas não tem mais influência popular. Popular não tem mais nenhum peso. Agora, nós vamos ter aqui uma reunião sábado agora, nós vamos ter uma reunião com a presença do Eduardo Leite. Se você me perguntasse quem é que você gostaria de ter votado em 2022 meu candidato seria o Eduardo Leite, que eu trabalhei dentro do partido, ele perdeu a prévia para o João Dória. O João Dória teve 54%, ele teve 46%, mas é o projeto que a gente vai apostar. E como é que você vê Eduardo Leite dentro desse processo? Ele, presidente nacional do PSDB, como é que você vê nesse processo de reconstrução do partido? Eu acho que o PSDB se tivesse apenas vinculado ao resultado eleitoral do parlamento, o PSDB tinha morrido. O PSDB sobreviveu pela vitória da Raquel Lira em Pernambuco e o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Eu acredito muito em sorte. O Eduardo Leite, a melhor sorte que ele teve foi não ser candidato a presidente e ter ganho a eleição do Rio Grande do Sul. Sabe por quantos votos ele foi para o segundo turno no Rio Grande do Sul? Eu não sei exatamente, mas pouquíssimo. Pouquíssimo. Menos de 3 mil. 2 mil e poucos votos. O candidato petista chegou bem próximo. Quase, quase. O Rio Grande do Sul nunca tinha reeleito um governador. não é que ele foi reeleito, porque ele renunciou o mandato, ficou fora do cargo e disputou fora do cargo. Agora, o fato de ele ter sido eleito governador novamente, estar como presidente do partido, ter ideias muito consolidadas, identidade com o que eu acredito, esses quatro pilares que eu falei aí são os pilares da democracia, luta contra a desigualdade, inclusão social, a crescimento sustentável, é a base das nossas questões. E ele tem, ele teve um comportamento muito digno e corajoso e eficiente na questão dos baianos que estavam lá no Rio Grande do Sul, sujeitos a trabalho escravo. Ele foi para cima, aquela região lá, é uma região muito conservadora, forte politicamente, e ele peitou o pessoal e que é uma área de grande produção de vinho, né? Então, ele é uma pessoa corajosa deste milho, é um cara moderno e eu acho que vale a pena a gente fazer essa aposta. Muito se fala na tal terceira via, Eduardo Leite seria um nome para a floresta, essa polarização para 2016, né, Eu acho que os campos da direita e da esquerda estão consolidados. Eu acho que a direita, a influência do Bolsonaro é presente, independente de ser candidato, elegível ou não ser elegível, mas eu acho que ele domina essa área, ele é o nome da direita, da direita e da extrema direita, e você tem o Lula governo na esquerda, né? Porque você tem o Lula e tem o governo, né? Que não é pouca coisa. Então, você tem o Lula e o governo que estão definidos, então você vai ter uma candidatura desse campo, o governo e o Lula apoiando um candidato que pode ser ele próprio. E você vai ter uma candidatura à direita e à extrema direita que o Bolsonaro ou é o candidato ou apoia alguém. Então, esses dois campos estão definidos. Você tem que ter um candidato do centro. Esse centro não existiu em 2018. A Simone Tebbit teve 4 e poucos por cento, o Silvio 3, 3 e poucos por cento, porque as pessoas... Eu, por exemplo, eu ia votar na Simone no primeiro turno. Chegou na véspera da eleição, eu decidi votar no Lula. Ou seja, a polarização puxou tudo que tinha, né? Então, essa realidade é que nós vamos ter que trabalhar para tentar ver se constrói, né? E o Eduardo está fazendo isso, começando a visitar os estados, divulgando o nome, divulgando suas ideias. Eu vou... Eu não estou na militância, mas o que eu puder fazer para ajudar, divulgar o nome dele, para daqui a pouco eu... Eu disse assim, eu fiz campanha para o assinamento. Eu votei em Lula. São duas coisas distintas. Não fiz proselitismo para o Lula. Eu votei em Lula. As pessoas mais próximas e agora os seus ouvintes aqui. Mas eu não... O primeiro lugar que eu digo de público é que eu votei em Lula. Porque eu não tenho porquê. Eu tenho amigos meus que são contra o PT, eu tenho avô ao PT. Eu digo, por que que... Meu filho me diz, meu pai, para que você tem que dar opinião mais sobre esses assuntos? Não tem nada mais a ver com isso. Você vai criar problema com gente que você gosta, minha sogra é bolsonarista roxa. Eu adoro minha sogra. Mas é bolsonarista roxa. Então, quando ela foi agora para Brasília, ficar lá em casa, minha mulher disse, pelo amor de Deus, não trate desse assunto aqui. Não trate disso aqui. Então... Eu vou ter que ser esclarei para eles, porque a gente já ultrapassou todos os limites aqui de horário, por incrível que pareça. Está na hora da gente encerrar. Eu vou agradecer demais, demais mesmo. Aprendi, fiquei aqui, observando, observando muito. E acho que a gente entendeu melhor. Não volta mesmo para a política? Não. Só desse jeito? Só um pão piteiro, só um pão piteiro. E esse problema aqui vai me trazer muito problema. A gente vai anotar os problemas aqui para ele trazer... Qual foi a última entrevista? Foi aqui na Metrópole mesmo? Foi em 2018? Eu acredito que sim. Eu tenho esse tempo todo? Eu acho que sim. Ele chegou aqui contando que não sabia mais dar entrevista. Imagina só, a gente tem mais de duas horas aqui. Claro que sim, sempre, eternamente. Muito obrigada. Eu vou começar agradecendo aqui nosso parceiro, que veio generosamente, Júlio Abreu, jornalista, repórter do site B News, como convidado. Eu vou estender, volte sempre, não mando em nada, mas volte sempre. Achei maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, recebi o convite do nosso Rodrigo de manhã, até estava ali na redação, no meio da construção de texto, tomei até um susto assim, mas muito lisonjeado pelo convite. Agradeço a participação aqui no Metropod. Estou à disposição, sempre me chamar, acompanhar, estamos aí. Rodrigo, com você. Rodrigo, você chama todo mundo, mas a gente descobriu hoje aqui que nosso convidado só veio por sua causa. Não, foi por isso não, né, deputada? Ele é o único que, quando liga, todo mundo atende. Exatamente. Isso que eu achei o melhor da entrevista. Obrigado, Cris, mais uma vez. Não topa se enfrentar isso aí, mais uma vez. Obrigado. É um prazer, é um prazer, de verdade. Eu estou aprendendo, para mim, é um admirável, mundo novo ainda. Por isso que eu sempre trago aqui uma questão, vou puxar mais para o lado do não político. Que a gente é político em todo o tempo, a gente não tem essa diferença, como você bem colocou. Ninguém é só jornalista ou só gente. Não, a gente é tudo, ao mesmo tempo, agora, vai aprendendo ao longo do tempo que é assim mesmo. Jutaí Magalhães Júnior, ex-deputado, advogado, e que continua na vida pública, de uma outra forma. Muito obrigada pela participação aqui. Muito obrigado a vocês, ao Rodrigo, à Cristina, à Yuri. Foi muito bom. Eu conversei aqui como estivesse em casa. É, isso é ótimo. Isso é um perigo. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa sempre. E venha aqui no Metropode, nos outros programas. Vou também puxar, né, Brasa, para as sardinhas de todo mundo, claro. Mas a gente encerra aqui o Metropode. Foi maravilhoso, uma participação incrível. Todo mundo pode ver, rever. Ficamos por aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau, gente. Me convidem. Obrigado. Tchau, tchau. Você lembra da pandemia da Covid? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.